Com o apoio do Poder Judiciário da cidade de Patinga, a Polícia Federal deflagrou a operação Fake Dealer. Fake Dealer. Isso em João Molevade, na região central do estado. Segundo a Polícia Federal, o alvo é suspeito da prática de crime de adquirir e colocar em circulação cédulas falsas. A Gisele Ferreira tem detalhes misericórdia. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. O resultado desta operação é de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça de Patinga. Policiais federais foram até João Molevade atrás de mais evidências que ajudassem nas investigações. O alvo desta operação, o homem já se encontra preso, inclusive. Ele foi preso em flagrante, suspeito de receber dinheiro falso pelos correios e teria adquirido as notas falsas pelas redes sociais. Só que no avançar das investigações, Nico, a Polícia Federal identificou elementos que também dão conta de que este mesmo investigado, que já se encontra preso, além de negociar a moeda falsa, ele também poderia estar ligado ao tráfico de drogas, principalmente as sintéticas. Na operação da manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal apreendeu ali células na residência e também outros equipamentos eletrônicos que ajudam a corroborar com as investigações. Eu volto com você, Nico. E aí, fake dealer, né? Obrigado, viu, Gisele?